Vamos agora então ao Rio de Janeiro conversar com o Maurício de Almeida porque a Petrobras registrou no ano passado o maior lucro da história da estatal, 40 bilhões de reais. Não é isso, Maurício? Bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia. Esses números foram divulgados ontem à noite. O lucro da Petrobras foi de 40 bilhões e 137 milhões de reais. O melhor desempenho de toda a história da companhia. Para se ter uma ideia, esse lucro foi 55,7% maior do que o registrado no ano anterior. Esse ótimo resultado da Petrobras foi possível graças à nova política de gestão da estatal que tem como meta a redução de gastos e também a venda de ativos. Só para citar um exemplo, no ano passado a Petrobras vendeu o controle que tinha da BR Distribuidora. Hoje à tarde, às duas horas, o presidente da Petrobras vai dar uma entrevista coletiva para detalhar todos esses resultados. A Petrobras tem como foco principal atualmente a exploração e a produção de petróleo. Ainda falando sobre a Petrobras, os petroleiros decidiram suspender temporariamente a greve para participar amanhã de uma reunião de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Renata. Maurício, obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. Tchau, tchau.